Uma história aberta ao mundo, nós sabemos, desde os descobrimentos, digamos que hoje está bem presente essa história portuguesa de abertura ao mundo, é a nossa diáspora, pelo mundo inteiro, precisamente. E eu tenho, como digo, muito respeito por isso, por isso que vem desde a história, mas também por aqueles que hoje, muitas vezes, são impolíticos para emigrar, porque não encontram em Portugal as condições que entendem como justas. Enquanto que nos anos 50, nos anos 60, a imigração era uma imigração de pessoas humildes, pessoas que não tinham uma hipótese integral de soberba escala social, porque não havia possibilidade, mas é ao contrário. Nós temos muitas pessoas instruídas, muitas pessoas que estudaram, os pais investiram nos filhos, e os filhos chegam ali aos 25, 26 anos, e se perguntam, permanecem em Portugal, onde querem permanecer, ficam sem grandes oportunidades, com saudades muito baixos, e as pessoas pensam, andei a fazer um esforço até este ponto da minha vida para agora ter uma vida melhor, e o meu país não oferece, tenho de ir para fora, ou vou para fora, não tenho de ir, mas opta por ir. E, naturalmente, nós temos imenso respeito, porque a ambição é algo que eu tenho na vida, ambição com medida, se é muito ambiciosa, é feio, mas quando não se tem ambição, a ambição estagna-se. E, portanto, essa ambição que leva a sair do próprio país, a arriscar, para construir a sua vida, parece-me um menor respeito, não deve tal coisa. O que sentimos é que existe um elo que está a falhar entre o governo e as comunidades. Por que é que isso está a acontecer? Bom, isso agora depende muito, eu penso que depende dos governos, é certo, mas depende depois também muito dos protagonistas. Às vezes até nem é propriamente, digamos, o governo como um todo, que está mais de costas ou mais virado para as comunidades, tem mais a ver com quem, no governo, é mais trabalhador ou menos trabalhador, mais empenhado ou menos empenhado nas questões das nossas comunidades. E, portanto, eu penso que aqui, fundamentalmente, podem estar completamente afinados. É, digamos, esse empenho, esse trabalho, porque, claro, ser o responsável do governativo das comunidades é pesado, porque tem de andar por esse mundo fora com a mala às costas, se assim me permite. E, naturalmente, quem é capaz de andar seis meses e sete meses é muito interessante e engraçado, depois começa a cansar e começa a ser mais difícil. Agora, quem assume um cargo desses tem de se compenetrar, assim como nós temos, deputados, é a mesma coisa, quando se compenetrar, que um deputado, ou neste caso um governante, com este ploro é para isso. E isso é que tem de ser, não digo afinado, é mais intenso. Estes dias que tenho estado cá, o que é que tem sentido da comunidade? O que eu tenho, os dois pontos, que eu, não é os dois pontos que senti, um ponto que senti e o outro que me alertaram. O ponto que eu senti é, realmente, a questão do envelhecimento da comunidade. Que está ligado a outro que me alertaram, que eu sabia, mas não tinha a noção de uma dimensão tão grande, que é a questão da insegurança. Que atormenta as pessoas, todas, que atormenta também. E eu penso que está também, muito ligado a isso, o facto de virem pouco as pessoas mais novas para a África do Sul, ao contrário do que foi no passado. O que é que acontece? Os que estão cá, inversa, como eu, esses todos os anos, mais 12 meses. E, portanto, esse envelhecimento ligado a um país que não tem um Estado Social montado, como tem Portugal, como nós estamos habituados na Europa, leva a que pessoas já com idade avançada possam, neste momento, estar a atravessar dificuldades de ordem social. Isso, devo dizer, que é o que eu mais retenho dos contactos que tive e das reuniões que tive. E que não sabia, sinceramente, que não sabia. Isso naturalmente preocupa. Ou seja, alguém que tem uma vida de trabalho, 40 anos, 50 anos de trabalho, tem de continuar a trabalhar, quando também merecia agora uma vida mais calma, continua, e depois já não é uma vida mais calma, já não pode. E, quando para, começa a ter dificuldades. Isso só comprova que é absolutamente vital o Estado Social, que é o que a Social Democracia defende, nós defendemos também, mas que aqui não existe e que traz a todos o problema, que o nosso interesse é a comunidade e, portanto, nós temos de ser solidários aqui nisto. Enquanto há insegurança, não é responsabilidade nenhuma, o governo português não pode fazer nada. Obrigado a todos.